Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão da Abril Advogados Forward Sessions. Esta iniciativa insere-se no âmbito do Helpdesk Covid-19, uma equipa multidisciplinar da Abril Advogados preparada para acompanhar os desafios estratégicos das empresas, designadamente das empresas de nossas clientes. No site abriladvogados.com poderão encontrar a página Helpdesk Covid-19 para mais informação. Sou Armando Martins Ferreira e integro a equipa de concorrência, regulação e União Europeia da Abril Advogados. A sessão de hoje é dedicada ao tema Segurança Alimentar em Tempos de Pandemia. Trata-se de uma sessão oportuna, já que no passado domingo se comemorou o Dia Mundial da Segurança Alimentar. 9 trouxe à tona o incrível desafio de saúde pública que o nosso mundo enfrenta e permitiu-nos perceber que alimentar as populações é uma prioridade absoluta. Quais as lições que podem ser extraídas desta crise? Quais os riscos que devem ser evitados ou superados? Todos sabemos da urgência de reduzir a dependência dos pesticidas e dos agentes antimicrobianos, de reduzir o excesso de fertilização, de aumentar a agricultura biológica, melhorar o bem-estar dos animais e inverter a perda de biodiversidade. Assim, como compaginar o imperativo da segurança alimentar com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, em suma com as metas e exigências da Estratégia Europeia do Prado ao Prado. Para a sessão de hoje, convidámos três especialistas com experiência académica e prática profissional amplamente reconhecidas nestas matérias. Graça Mariano, médica veterinária e mestre em saúde pública veterinária, subdiretora-geral da DGAV, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Jaime Pissar, engenheiro agrónomo, secretário-geral da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, e Jorge Moreira da Silva, médico veterinário, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários, a PIFVET. A sessão de hoje está pensada para durar uma hora e meia, começará com uma apresentação por cada um dos oradores convidados, seguida de uma conversa-debate com os meus colegas, a Ana Simões Ferreira, co-coordenadora do Setor Alimentar da Abril Advogados, e o Pedro Alves da Silva, co-coordenador do Setor de Agricultura e Pecuária da Abril Advogados, a quem aproveito também para se saudar vivamente. Assim, e sem mais delongas, peço à doutora Graça Mariano para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado pela vossa presença. Estava desativado. Bom dia a todos. Espero que também me estejam a ouvir bem. Antes de mais, agradecer o convite à Abreu, à PIFVET também, na pessoa do doutor José Carapete. Cumprimentar naturalmente os outros oradores, o Jorge Moura da Silva, o Jaime Pissarra, e os caríssimos Ana Simões, Pedro Silva e Armando. Por último, mas não, como dizem os ingleses, não é o último. Sim, sempre. Ora, não poderia começar sem também cumprimentar todos aqueles que se juntaram a nós. De facto, eventos desta natureza são difíceis, e fico sempre muito satisfeita de saber que há quem consiga ainda juntar-se a nós e falar, ouvir, refletir sobre um tema tão importante como segurança alimentar. Disse muito bem, doutor Armando, no dia 7 de junho, como memoroso o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Ora, a DGAVA, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, juntou-se a esta iniciativa da Organização Mundial de Saúde e da FAO, e face ao facto de estarmos neste período de pandemia, juntá-nos da maneira possível e, portanto, convidámos várias entidades produzirem informação, textos, sobre a importância da segurança dos alimentos, e ainda mais vivendo a pandemia que estamos a viver. E, portanto, convidámos um chefe muito estimado e conhecido, o chefe Hélio Loureiro, a Bostonária da Ordem dos Nutricionistas, convidámos também associações tais como a APED, a LIV, a FIPA, a produzirem também informação sobre este dia. Convidámos também, não poderia deixar de ser, a ASAI, e mesmo o nosso Diretor-Geral, que também se debruçou sobre escrever e refletir sobre a importância deste dia. Isso leva-me a que tenha que fazer, claramente, esta diferença, que se fala, às vezes, de uma forma tão prática, o que é a segurança alimentar e o que é a segurança dos alimentos. Não há segurança alimentar sem segurança dos alimentos, mas são conceitos distintos. A segurança alimentar existe quando todas as pessoas têm acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, de forma a atender, naturalmente, às necessidades e preferências alimentares de uma vida saudável. Ora, esses alimentos terão que ser seguros, isto é, sem risco. E, portanto, a segurança alimentar apoia-se em grandes pilares, em quatro grandes pilares ou dimensões, conforme queiram chamar, e que estão relacionados com a disponibilidade dos alimentos. Portanto, para haver segurança alimentar é preciso haver a disponibilidade dos alimentos, o acesso aos mesmos, a possível capacidade de os adquirir, a utilização adequada e, nisto, estamos a falar de alimentos nutritivos e sem risco, incluindo, naturalmente, a água, que tem que ser potável, e ainda um outro pilar, ou uma outra dimensão, a estabilidade. E, portanto, a estabilidade é dada quando a oferta, a nível da família, permanece constante durante o ano e a longo prazo. Ora, neste contexto da segurança alimentar, naturalmente, que a DGAV, a Direção Geral de Alimentação Internária, tem um papel importante na missão abrangente que a DGAV tem, sendo a autoridade competente para a saúde animal, vegetal, etc., etc., também é responsável pela gestão, ou é responsável pela gestão, do sistema de segurança alimentar. E, por isso, neste período que vivemos, e, sobretudo, quando houve o estado de emergência, a DGAV não parou e teve também um papel muito ativo neste processo dos alimentos chegarem seguros ao mercado. Quando eu digo isto, naturalmente que não é a autoridade competente responsável por produzir alimentos seguros, não. Os responsáveis são os produtores, quaisquer que sejam em toda a fase da cadeia, desde o agricultor, ao produtor de qualquer espécie animal, ao transportador, ao industrial, qualquer que seja a indústria de produção de alimentos, à distribuição, e falo aqui da distribuição relativamente ao retalho, portanto, ao estabelecimento que vende diretamente ao consumidor final. E o próprio consumidor também é responsável, depois em casa, de fazer o uso adequado do alimento. Estava eu a falar do papel ativo e importante que a DGAV teve, mas não posso deixar de lembrar também todos os ELs da cadeia alimentar que tiveram um papel tão ativo e tão importante, desde os agricultores, passando pela indústria, transporte, distribuição, todas as atividades que foram fundamentais para que os alimentos chegassem seguros ao consumidor, isto é, sem risco. Ora, num contexto como este, se não tivéssemos alimentos, com certeza que a desgraça seria ainda maior, e portanto foi fundamental que todos estes ELs mantivessem a funcionar adequadamente para que os alimentos chegassem sem risco ao consumidor. Ora, enquanto a autoridade competente, e neste contexto de pandemia, que medidas tiveram que ser levadas a cabo? Ora, a Comissão logo do início, enfim, produziu um regulamento, o 466, em que estabelecia medidas temporárias necessárias para conter riscos, enfim, generalizados para a saúde humana, a saúde animal, por aí fora. E, portanto, veio trazer alguma flexibilidade ciente da dificuldade que seria exercer controle oficial, porque a DGAV, como eu dizia há bocado, a importância é porque, para além de ser uma entidade reguladora, portanto, nós produzimos legislação, acompanhamos a legislação nos grupos de trabalho em Bruxelas, e depois temos também a área nacional. Para além disso, também fazemos, efetuamos controles oficiais, inspeção, desde a inspeção sanitária, os matadores, até a inspeção, por exemplo, para a certificação, para ter uma ideia, a certificação quer de animais vivos, quer de produtos de origem animal, não parou, e em algumas semanas, e para alguns produtos, e em algumas regiões, até aumentou. Portanto, foi sempre, dando aqui um bocadinho a cobertura, o que eu dizia, nunca parámos, pelo contrário, a nossa atividade foi sempre mantida, ou mesmo aumentada em determinadas circunstâncias. Mas estes controles oficiais, como eu dizia, que têm que ser feitos, quer sejam os animais vivos, quer sejam os produtos de origem animal, porque a parte digital são as direcções regionais de agricultura e pescas, a verdade é que tivemos que ter aqui alguma contenção e exercer os controles que fossem absolutamente necessários. E por isso este regulamento foi importante, porque veio trazer o suporte legal para que alguns controles pudessem ser feitos à distância, e, portanto, limitarmos a efetuar apenas as situações que fossem absolutamente necessárias. Imaginem uma suspensão de uma atividade, claro que sim, se houvesse risco para a saúde, aí tínhamos que intervir e não poderíamos parar, ou a reabertura de atividades económicas que já tivessem regularizado todas as infrações que tinham do passado. Mais tarde, foi também publicado o regulamento 714, no fim de maio, alargando este período com as medidas transitórias para 1 de agosto. Ora, falava eu em segurança dos alimentos e segurança alimentar, e tinha que também trazer a questão até que ponto, dentro do que dizia há bocado, das medidas a terem que ser implementadas por uma autoridade competente, tal como a de GAVE, até que ponto é que nos preocupou a pandemia? Na verdade, não nos preocupou assim tanto. E porquê? Porque os operadores económicos da cadeia alimentar, portanto, todos quanto produzem, distribuem, comercializam alimentos, já são obrigados há muito a cumprir regras rigorosas e são sujeitos a controlos oficiais, como eu dizia, pela de GAVE, por outras autoridades, pela ASAI também, portanto, já há muito que existem regras rigorosas que têm como objetivo evitar contaminações por agentes patogénicos, evitar contaminações dos alimentos que produzem, ou que distribuem, ou que comercializam. Portanto, já há muito, dizia e repito, que são implementadas medidas preventivas que têm esse objetivo, evitar contaminações por agentes patogénicos. Portanto, estas atividades económicas da cadeia alimentar, desde a agricultura, o transporte dos alimentos, a indústria, o retalho, uma pequena mercearia, um supermercado, uma paixaria, um retalho, já há muito que implementam medidas muito rigorosas de higiene, de higiene, quer seja levada às instalações, aos equipamentos, aos utensílios, quer às medidas de higiene pessoais. Portanto, para nós não é novidade o ter que lavar as mãos frequentemente, o ter que usar etiqueta respiratória, o não ter que levar a mão ao nariz, à cara, à boca, são medidas que já há muito, são obrigatórias na cadeia alimentar, nas atividades económicas. E, portanto, para nós não foi uma preparação, porque essas medidas já estavam implementadas. Portanto, todos os trabalhadores da cadeia alimentar são forçados a ter treino especial, portanto, têm a formação adequada relativamente, claro, à atividade que exercem, portanto, ao risco e à dimensão da atividade, e, portanto, usam boas práticas também de fabrico, não só de higiene, mas de fabrico. Portanto, uma questão importante, sabem separar alimentos com características microbiológicas diferentes de modo a evitar a contaminação. Portanto, na verdade, os operadores da cadeia alimentar já, e de forma obrigatória, desde 2006, que são obrigados a implementar processos baseados, e friso bem, baseados nos princípios do HCCP com a devida flexibilidade, isto é, processos que têm em vista evitar contaminações, que têm em vista produzir alimentos sem risco para a saúde do consumidor, e termino por aqui porque já estou a ultrapassar o meu tempo. Muito obrigada. Peço então ao engenheiro Jorge Pissarra para, por favor, iniciar a sua apresentação. Antes de mais, cumprimentar a todos, bom dia a todos, aos oradores, a agradecer o convite que a Abra o Advogados fez, e cumprimentar também aqueles que nos estão a ouvir. Eu gostaria de colocar, de pegar exatamente na parte final a intervenção da doutora Graça para referir que, de facto, o nosso setor desde a primeira crise de segurança alimentar, em 99, com as dioxinas, depois tivemos uma outra crise a nível europeu, a BSE, e fomos tendo sucessivas crises, e foi lançado, e vai fazer 20 anos, o livro branco de segurança alimentar, e portanto, toda a legislação de segurança alimentar, e portanto, do ponto de vista de segurança alimentar, em termos de higiene e sanidade, a indústria da alimentação animal, e a indústria alimentar, do modo geral, foi-se preparando com uma legislação muito exigente, aliás, muitas vezes, a legislação que é imposta à alimentação animal é mais restritiva do que aquela que vigora para a alimentação humana, e portanto, do ponto de vista de sanidade e segurança dos alimentos, tal como a doutora Graça Mariano vincou, não constituiu nenhum problema de facto esta crise. Mas eu gostava de salientar quatro ou cinco notas que me parecem importantes como ponto de alguma reflexão para as oportunidades que temos. A primeira questão é que a indústria da alimentação animal e a indústria petuária, portanto, a indústria alimentar, funcionaram sempre. Portanto, nós criámos, até em termos de FIPA, um slogan, a indústria alimentar por si, precisamente, para acentuar que a cadeia alimentar funcionou. E funcionou dentro da normalidade possível e eu destacava desde logo algumas questões que foram fundamentais na articulação com o poder político e uma cumplicidade entre todos que foi notável. E eu gostava de aproveitar este webinar para agradecer à ADGAV, à Administração Pública, aos nossos associados e porque a cadeia alimentar em Portugal funcionou e essa resiliência foi um teste decisivo. Portanto, nunca parámos, nunca deixámos de abastecer os supermercados, nunca deixámos de fornecer os alimentos para os animais, para depois produzirem a leite, carne e ovos. E eu penso que a primeira nota que devemos retirar daqui é porque a importância da agricultura, ou melhor, a visibilidade da agricultura, porque temos uma sociedade cada vez mais urbana, como vocês sabem, e portanto, a primeira nota que temos aqui é que a cadeia alimentar funciona, a cadeia alimentar pode funcionar numa articulação entre todos, que foi muito positiva. E realçar aqui o papel muitas vezes esquecido da produção de alimentos, uma vez que as pessoas são urbanas e muitos dos nossos jovens julgam que os produtos vêm da prateleira dos supermercados, portanto, há todo um processo produtivo e que urge salientar e penso que hoje há uma percepção muito mais correta da importância que a agricultura agroalimentar tem em termos de abastecimento. A segunda nota tem a ver com a segurança alimentar. Nós, neste momento, os alimentos chegaram às pessoas, chegaram seguros, como sempre tem acontecido, irão continuar a chegar seguros. A questão que se coloca hoje, e iremos falar ao longo deste debate seguramente, não é tanto segurança alimentar enquanto higiene e temos sanidade, mas sim segurança alimentar em termos de chamada food security e seguridade dos alimentos. Isto é, numa nova crise será que estamos preparados com os desafios que temos pela frente e as restrições legislativas. Outra questão que eu gostava aqui de salientar nesta nota produtória tem a ver com o papel da ciência e da saúde. Eu penso que foi reforçado o papel de uma abordagem científica. Não significa isto que os cientistas têm que decidir, os políticos têm que decidir, mas penso que ficou claro que é importante termos uma avaliação científica e uma análise científica antes de tomar as decisões e penso que foi isso que tem vindo a ser feito. Outra questão relevante é o impacto ambiental. Nós temos dito aqui muitas vezes de que a poluição desceu, as vacas continuaram lá, a agricultura continuou a produzir e essa é uma questão relevante. Não para esconder, obviamente, o setor agroindústria e alimentação animal saberá estar à altura das suas responsabilidades, mas é necessário também perceber as diferentes dimensões. A poluição desceu, eu penso que os grandes poluidores estão identificados e era importante sempre perder de vista os nossos contributos e os nossos objetivos, que nós temos ideias claras quanto às emissões de gases com efeito de estufa, aquilo que vai competir à indústria da alimentação animal, mas é importante reequilibrar e voltar a perceber a importância que as vacas têm, a importância da pecuária de todos nós no equilíbrio do mundo rural para evitar o abandono e atingir também metas ambientais que todos queremos. Outra questão importante são as políticas da União Europeia, as políticas de comércio livre. Foi possível ver que há uma dependência muito grande de alguns países, nomeadamente a China, em matérias-primas importantes ou micro ingredientes, nomeadamente os aditivos, que urge também rever no futuro das políticas comerciais. Houve uma deslocalização, todos nós nos íamos apercebendo disso, mas penso que foi visível também em termos futuros. E outra questão que me parece relevante, para não exagerar no tempo que me deram, tem a ver com o posicionamento e qual deverá ser o papel da União Europeia de facto em tudo isto. Houve uma decisão que foi muito relevante, que foi a criação dos chamados corredores verdes. A Comissão Europeia privilegiou de facto um mercado único e foi possível que criarem corredores verdes em que os transportes de matérias-primas com agostividades naturalmente, pois houve tentação, houve dificuldades em termos de comércio internacional, porque houve casos de pandemia, nem sempre houve articulação entre as fronteiras, mas digamos, estas questões foram resolvidas, foi criado um corredor verde, não houve, digamos, interrupções em termos do abastecimento e penso que foi importante e neste momento a União Europeia está a querer dar sinais mais importantes de que tem que pensar em conjunto de uma forma articulada e coesa. E portanto, digamos que queria destacar estes pontos até para lançar um bocadinho o debate e dizer-vos que neste momento a food security e a soberania alimentar, e eu penso que aqui tem que ficar claro, não vamos falar de soberania alimentar em termos de cada país, não faz sentido perante as regras comunitárias desde logo, mas se calhar faz sentido pensar numa soberania alimentar à escala da União Europeia e portanto qual deverá ser o papel articulado em termos de política comercial coerente com tudo isto, qual deverá ser no fundo o papel da União Europeia e o papel de Portugal no abastecimento da cadeia alimentar a nível global. Portanto, agradecendo uma vez mais o convite que me fizeram, gostaria de realçar estes pontos com a nota de que a cumplicidade que houve entre os diferentes atores da cadeia alimentar desde a agricultura, passando pela agroindústria, passando pela logística, pelos transportes, portanto, tudo funcionou e eu gostava de destacar desde logo a criação de um grupo de acompanhamento do qual a DGAVO participou, em que vamos fazer provavelmente na próxima semana a 12ª reunião em que praticamente todas as semanas houve reuniões para precisamente entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia com os parceiros e os atores fundamentais da cadeia alimentar em que houve a preocupação de nesse fórum irem sendo resolvidos os estrangulamentos sucessivos desde a falta de equipamentos de proteção individual até outro tipo de questões e portanto foi possível termos um retrato, uma monitorização semana a semana daquilo que queria acontecer e portanto o que ficou para o futuro é que Portugal é capaz, nós somos capazes e é importante esta ligação entre todos para que não continue a faltar alimentos na casa dos consumidores. Obrigado. Muito obrigado o engenheiro Jean Pissara pedi então ao doutor Jorge Moreira da Silva para por favor iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar agradecer a Abreu Advogados o convite que nos foi endereçado. A PIFET e a Abreu Advogados teve uma relação não é de longa data porque a PIFET só existe há dois anos mas há dois anos estávamos numa guerra muito importante e contamos que foi com o apoio da Abreu Advogados que nós ganhamos essa guerra. cumprimentar também a Graça e o Jaime parceiros desta luta da segurança alimentar. Também cumprimentar todos os outros ouvintes e antes de começar a falar sobre o que é que é o medicamento veterinário que é tantas vezes esquecido só queria dar algum enquadramento o que é que é isto da segurança alimentar e o que é que é importante. Eu fiz algum trabalho de casa e fui ver os dados americanos. Então na América estima-se que 1 em 6 americanos ficam doentes por ano com alimentos contaminados. 6 em cada 10 das doenças das pessoas provêm de animais são chamadas zoonotes. O mais problemático é que 3 em 4 das doenças emergentes provêm dos animais. Portanto isto é muito importante nós temos animais saudáveis e os animais saudáveis conseguem-se com uma boa alimentação mas também com os medicamentos veterinários. Por outro lado a Organização Mundial de Saúde estima que 600 milhões de pessoas por ano ficam detentes por alimentos contaminados e que morrem 420 mil pessoas por ano com doenças provocadas por alimentos. Se nós pensarmos que estamos a falar de uma Covid que matou ou morreram 450 mil pessoas até agora temos que ver que a dimensão da segurança alimentar é muito importante. O que é que é isto do medicamento veterinário e porquê que nós estamos aqui estamos aqui porque somos fundamentais para haver segurança alimentar apesar de não termos sido incluído no fórum que o Jaime falou tivemos uma articulação bastante boa com o DGAV nomeadamente nos Corredores Verdes porque houve uma certa altura que o medicamento veterinário ia ficando para trás em detrimento do medicamento humano e sem medicamentos veterinários não há produção animal não havendo produção animal não há alimento não havendo alimento as pessoas não comem não comem as pessoas ficam imunodeprimidas e ficando imunodeprimidas ficam muito mais sensíveis à doença portanto isto é tudo uma cadeia que temos que estar todos no mesmo bar por outro lado a indústria medicamento veterinário trabalha ativamente para a descoberta de novas vacinas e portanto se calhar nós na indústria medicamento veterinário estamos um passo mais à frente da indústria humana para o desenvolvimento de novas vacinas para diminuir estas doenças e por outro lado muito importante para as pessoas também perceberem é que isto medicamento veterinário é uma indústria altamente aumentada mas também muito dependente dependente também dos países asiáticos porque a Europa há alguns anos decidiu que havia de ser verde e portanto tudo o que era poluente seria fabricado nos países asiáticos e nós neste momento por exemplo temos falta de alguns princípios ativos na Europa não sabemos como é que vão ser resolvidos porque nomeadamente a Índia e a China estão a bloquear a venda desses princípios ativos por outro lado também explicar às pessoas que qualquer medicamento que existe para a produção animal é sejeito a um registro e nesse registro tem uma coisa muito importante que se chama intervalo de segurança que é estabelecido que é o intervalo entre a última aplicação e que as pessoas podem consumir esse alimento que é baseado nos limites máximos de resíduos e isso tudo é grande desenvolvimento que é feito e portanto o alimento quando percebe um medicamento é extremamente seguro e os alimentos são seguros até já estamos noutra fase que não só tem que ser seguros para as pessoas como tem que ser seguros para o ambiente neste momento qualquer dossiê qualquer medicamento seja registrado tem que ter estudos sobre a ecotoxicidade que são estudos muito mais complexos que os limites máximos de resíduos e que às vezes inviabiliza o aparecimento de algumas moléculas nomeadamente genéricos e finalmente para falar de segurança alimentar e falando de medicamentos temos que falar sobre sempre a antideoresistência infelizmente a pandemia parou uma volta a Portugal que nós estávamos a fazer com a DGAV para explicar aos produtores e sensibilizar aos produtores para o uso racional dos antibióticos os antibióticos têm o seu papel não os podemos diabolizar agora tem que ser usados na altura certa na dose certa e na doença certa os antibióticos estão neste momento sob grande pressão na União Europeia existe uma nova classificação sobre a sua utilização por parte dos médios veterinários desde dezembro de 2019 foram reclassificados em A, B e C e D A e B são a classe antibióticos que se deve evitar ao máximo C e D poderão-se utilizar mas uma certeza também temos de ter é que já não há mais antibióticos novos para a medicina veterinária e portanto todo o desenvolvimento e 47% da nossa budget que nós temos para a investigação é aplicado no desenvolvimento de novas vacinas para novas doenças nós nós na indústria veterinária sempre ouvimos falar o que é que é coronavírus parovírus portanto estamos muito habituados a este tipo de doenças e a tratar doenças pandémicas e epidémicas em todo o mundo não podemos utilizar muitas vezes os métodos da veterinária porque são muito radicais alguns deles mas estamos estamos muito habituados e posso-vos dar o exemplo que um dos mentores do plano alemão é um veterinário cá em Portugal e se calhar nos países ibéricos as coisas não não são assim porque há sempre algum tipo ao qual agora temos que pensar que a segurança alimentar e o medicamento veterinário bem como a saúde humana temos que todos pensar numa menção de One Health uma só saúde está tudo interligado nós não podemos desassociar a medicina veterinária ou a indústria dos medicamentos e a produção animal da saúde humana é impossível e foi a DGAV se não me engano no ano passado fez o primeiro fórum que juntou a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária sobre este tema de uma só saúde infelizmente só estamos quase veterinários porque os médicos de medicina humana é um tema que fogem que se calhar agora não vamos poder fugir porque esta pandemia também teve origem nos animais temos um caso extremo por exemplo na Holanda neste momento vão abater tudo quanto seja visões por causa que pensam que poderá ser um reservatório ou um transmissor do coronavírus para o humano portanto 10 mil visões vão ser abatidos na Holanda ou estão a ser abatidos uma das quintas já começou por outro lado muito importante o medicamento veterinário não pode nem deve ser usado para mascarar mais práticas de produção animal no passado era neste momento não é e por fim falar que existe um grande controle nós a nível europeu todos os anos há a publicação do relatório ESVAC que dá o que é que se tem consumido a nível de antibióticos todos os anos e os países que fogem fora da norma sofrem sanções ou sofrem pressões para a redução desses antibióticos e por outro lado nem gostava de falar que há uma base europeia que se chama EPRUMA que é o uso responsável dos medicamentos na produção animal e esse EPRUMA tem dados e informações muito importantes sobre a boa utilização dos medicamentos veterinários e portanto para resumir o uso responsável dos medicamentos veterinários leva a uma boa produção alimentar e previne o aparecimento de doenças nomeadamente por exemplo salmonellosos que são altamente contagiosas e podem provocar muito dano na saúde humana e fico por aqui pois se podemos nas perguntas poderei bater mais Obrigada Dr. Jorge Moreira da Silva foram três intervenções muito interessantes que agradecemos que muito agradecemos e vamos então agora dar início ao debate como tinham-nos dito pedimos na altura das inscrições que nos colocassem questões recebemos várias tivemos que selecionar algumas questões e por isso vou agora então colocar três questões uma a cada um dos nossos convidados começando pela Dra. Graça Mariano a questão que tenho para colocar é aquela que corre na cabeça de toda a gente neste momento que é basicamente se existe risco de infecção associada à ingestão de alimentos e que mensagem é que gostaria de deixar aos consumidores em geral depois para o engenheiro Jaime Pissarra e para o Dr. Jorge Moreira da Silva a pergunta é basicamente a mesma é que nos digam os principais impactos que esta pandemia trouxe aos associados das associações que representam a IACA e a PIFVET respectivamente e aos produtores agropecuários Dra. Graça Mariano se quiser muito obrigada Obrigada eu na realidade quando fiz a apresentação inicial abordei um bocadinho esta questão e não poderia começar a responder sem antes reforçar o que foi dito pelos outros oradores muito bem frisaram a importância de toda a cadeia estar bem bem envolvida neste processo cujo objetivo era assegurar o abastecimento sem dúvida nenhuma que foi um trabalho glorioso porque eu não falei sem medicamentos e não falei porque saca a voz melhor que ninguém represente essa área mas de facto não falei também especificamente em alimentos para animais porque toda a cadeia toda a cadeia é fundamental sem medicamentos e alimentos para animais sem o devido tratamento sem o devido tratamento na agricultura da rega etc nada disto seria possível portanto sem dúvida tenho que dar os parabéns a todos estes intervenientes e mais e às associações sem dúvida nenhuma as associações tiveram um papel fundamental eu lembro-me na altura que começou o estado de emergência me perguntaram ah vocês agora na de grave pouco têm que fazer não é? o que é que vão fazer agora? e na verdade nada foi assim porque porque houve muito mais desafios como contrariar toda todas estas complicações do isolamento do medo de contrair a doença como é que se tratou como é que se geriu estas atividades de maneira a garantir o abastecimento e de facto as associações tiveram um papel muito importante muito importante também e honra-lhe seja desfeita também por isso não só cada produtor em si mas também as associações repito ora na verdade quem produz alimentos já há muito que tem regras regras muito muito criteriosas de higiene e portanto apesar desta desta pandemia na verdade não houve nenhum relato até agora que eu saiba de transmissão da doença do vírus através do consumo de alimentos mesmo a EFSA a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos também trouxe a público essa informação de que não há provas de que os alimentos constituam de facto um risco para a saúde pública em relação à Covid-19 portanto como sabemos a principal forma de transmissão é pessoa para pessoa portanto os alimentos na verdade mantendo mantendo estas regras de higiene que já há muito existem como eu tenho dito não se revelaram importantes sinceramente até agora muito obrigada havia greves os estivadores estavam em greves e foi preciso de facto ultrapassar essas gestões com a restrição civil e portanto isto também mostra o que pode o que deve ser feito porque um país não pode defender não pode depender de uma fragilidade tão grande e de uma perturbações sucessivas como é o Porto de Lisboa e portanto isso foi uma questão que foi sinalizada e foi resolvida o que o que aconteceu portanto nós no início houve até um aumento da produção de alimentos compostos para animais porque no mês de março e abril os produtores aquários tiveram receios tinham medo e fizeram-se toques e portanto digamos que só o mês de abril digamos é que houve algum início alguma retração mas temos um primeiro trimestre mesmo meses do ano que foram marcados por um aumento da produção das rações isto não vai acontecer de facto em maio e não vai acontecer infelizmente e as expectativas até o final do ano como vos disse não houve problemas de abastecimento de matérias-primas mas houve algumas dificuldades de algumas matérias-primas e é oportuno também vincar aqui como as coisas estão muito ligadas a questão dos biocombustíveis afetou de facto a nossa indústria houve uma redução do consumo de biodiesel o biodiesel é importante nomeadamente a coza o bagasse de coza que é um coproduto depois o alto de coza vai para biodiesel e ao não haver esse consumo de biodiesel as fábricas que fazem a extração dessas sementes não puderam produzir extraídas sementes e produzir o bagasse de coza que é uma matéria-prima uma proteína importante para a alimentação dos animais e portanto a indústria viu-se confrontada com essas escassez houve escassez de outras matérias-primas e digamos que tivemos que suportar aumentos dos custos do aprisionamento depois digamos a juzante do nosso setor o canal ORECA como sabem o canal ORECA só agora muito recentemente é que os restaurantes começaram a abrir muitos setores da pecuária forneciam de facto esse canal aliás de resto houve alterações de consumo e perfis de mudanças de consumo durante aquele período e as feiras e mercados locais todos vocês também se lembram do problema dos pequenos ruminantes os borregos e os cabritos que normalmente se vendem e muito na Páscoa houve os leitões leitões para assar que também estão em crise e continuam enfim numa grave crise e portanto digamos que todos os setores da pecuária sofreram o leite a carne o setor da suinicultura penso que só não teve maior quebra de preços porque há um canal de exportação para o mercado chinês que ainda se mantém e portanto o que tivemos e é possível esperar é que sem à medida que provavelmente o consumo dos animais poderá ser mais reduzido quer pelo turismo que não vem ou pela redução do poder de compra de fato o que poderá acontecer às nossas empresas é confrontarem-se com menos enfim com uma quebra de consumo de reações até final do ano e neste momento é muito complicada porque com os cursos a aumentar e os preços à produção a diminuir podemos ter aqui problemas de liquidez e de tesouraria portanto no fundo o impacto foi este e estamos a trabalhar nomeadamente com o governo e a nível comunitário para que os apoios cheguem e sejam suficientes para travar e para recuperar porque a seguir há crise do abastecimento que infelizmente não houve temos agora uma crise de mercado e essa é aquela que temos que enfrentar nos próximos tempos muito obrigado Obrigada Sr. Engenheiro passo agora a palavra ao Dr. Jorge Moreira da Silva Obrigada Em relação à produção animal o Engenheiro já disse tudo há uma grave crise de consumo neste momento por causa da estagnação do mercado não existe turismo não existe o restaurante até há pouco tempo portanto os exportores pecuários vivem com alguma aflição de como colocar os seus animais no setor bovino as coisas não estão assim tão más como está no setor suíno porque ainda há alguma exportação mas a agricultura e a pecuária não trabalha para o MDA trabalha para o futuro e portanto nada parou as ações de sanidade e as vacinações têm que continuar e portanto nós não paramos quando foi a situação da Covid o que fizemos foi analisar ajustar e comunicar primeiro aos nossos colaboradores o que estava a passar era uma situação completamente nova temos equipas de vendedores que estão habituados a trabalhar na rua e de repente estão um mês e meio em casa sem saber o que fazer isto também permitiu um salto tecnológico de 10 anos que tanto se fala das comunicações e foi o que aconteceu nós conseguimos todos continuar a trabalhar em teleconferência à semelhança da indústria de alimentos compostos o primeiro trimestre do ano estava a correr bem de uma maneira geral para a indústria veterinária atenção que aqui há uma forte componente de animais de companhia só para vos dar uma ideia metade quase a faturação neste momento das empresas no nível de Portugal já é animais de companhia e já é um mercado muito, muito, muito muito grande porque devido a esta urbanidade que estamos a viver todos os animais de companhia estão a substituir em algumas famílias os filhos que não há e sabe-se que nesta situação de pandemia a adoção de animais aumentou em muitas situações foram a companhia que as pessoas tiveram principalmente os idosos era o cão e o gato que era a companhia que eles tinham em casa para ver as coisas portanto é um mercado que está a aumentar e muito e que no futuro poderá trazer algumas complicações mas isso será para o debate um problema que é nós na indústria em Portugal nós não temos uma indústria de medicamentos veterinários não temos temos um laboratório mas temos aqui um vizinho ao lado que é a Espanha que tem uma indústria muito forte e que nós todos sentimos é que a Europa quis ser verde há uns anos e neste momento princípios ativos que é a base dos nossos medicamentos não há são todos fabricados como disse há bocado na Ásia e assim que isto começou em Índia por exemplo houve três ou quatro princípios ativos que são fundamentais para nós no nível dos parasitantes que disseram que não iam vender mais porque precisavam deles felizmente tudo quanto seja vacinas são produzidas na Europa e portanto não tivemos esse problema de falta de medicamentos biológicos porque não estamos dependentes da Ásia agora isto é um problema porque no futuro tal como algumas matérias para os alimentos compostos aqui também temos que pensar o que é que a Europa quer se quer produzir ou se quer estar dependente estamos dependentes um dia vamos ter uma situação muito grave por outro lado as fábricas todas tiveram que adotar a nível da Europa as regras de estanciamento social isto implica onde estavam três trabalhadores que passaram a estar dois a produção atrasou os custos vão aumentar e a nível de controle de qualidade há um atraso maior porque os laboratórios eram pequenos de uma maneira geral e portanto estavam três pessoas têm que estar duas mesmo aumentando os turnos e as fábricas estão a trabalhar 24 horas sem parar há atrasos há atrasos significativos e Portugal é um país periférico e ainda sofre mais com esses atrasos o que vale é que há uns anos para cá se adotou que os medicamentos veterinários podiam estar etiquetados em várias línguas portanto nós geralmente temos as embalagens trilindas e portanto há aqui uma convergência entre alguns países em que os estoques podem rodar país para país e portanto isso é o nosso maior entrave e vamos ver como é que isto vai se resolver não prevemos que o mercado cresça especialmente nos animais que precisam até ao fim do ano mas é tudo uma incógnita neste momento posso dizer que se maio foi um mês que não correu bem de maneira geral para a indústria junho a primeira semana parece que sim mas vamos ver como é que o público reage como é que as pessoas reagem se vão começar a ir aos restaurantes se vai haver turismo ou não isto tudo está tudo interligado com a nossa cadeia Muito obrigado aos três pelos esclarecimentos e trazia à população agora mais três questões também na linha do que das questões da Ana e pegando há pouco num dos conceitos que o doutor Jair Moreira da Silva utilizou queria colocar a doutora Graça Mariana a seguinte questão tendo em conta o conceito cada vez mais em voga de One Health uma saúde integrada quer do ponto de vista humano quer do ponto de vista animal quer do ponto de vista ambiental neste contexto concreto que ligações e que e que articulações se algumas mais particulares têm sido feitas entre a DGAV e a Direção-Geral de Saúde no sentido da promoção deste conceito integrado de saúde isto por um lado para o doutor Jorge Moreira da Silva e aqui para o Engenheiro já em Pissarra falaram agora dos principais entraves e dificuldades que foram sentidos pelas respectivas associadas a fazer face a esta situação aquilo que eu perguntava era se gostariam de destacar algumas medidas emblemáticas ou algumas questões medidas que tenham promovido que sintam que foram relevantes na ultrapassagem dos problemas e em particular gostaria de colocar a questão ao doutor Jorge Moreira da Silva porque na sua intervenção falou Jorge Moreira da Silva falou há pouco sobre o problema das resistências antimicrobianas e a resistência aos antibióticos se isto é um problema que se agravou nesta situação se não se manteve igual e finalmente também para ambos a questão já sei que foi abordada um pouco mas o profundizamento das cadeias de abastecimento e o impacto no consumo se nesta fase houve alguma questão particular que era destacar obrigado Ora falando em uma só saúde não poderia deixar de retomar o evento que o Jorge Moreira da Silva falou de facto no ano passado em novembro 18 e 19 de novembro a Direção-Geral de Saúde e Direção-Geral de Meditação e Veterinária organizaram um evento dois dias onde se debateu exatamente uma só saúde a intervenção de cada parceiro o objetivo de facto é percebermos que medidas é que podem ser tomadas e já estão a ser tomadas para que se possa reduzir não podemos dizer que é eliminar não é eliminar o antimicrobiano o antibiótico concretamente não é isso que se pretende é reduzir e sobretudo ajustá-lo mas isso o Jorge Moreira da Silva falará só queria mesmo relembrar que neste sentido foi feito um plano um plano que envolveu não só a saúde como a alimentação veterinária bem como o ambiente a APA portanto um plano subscrito pelas três entidades com medidas com uma estratégia definida e com medidas que visam exatamente este objetivo de uma só saúde o Jorge Moreira da Silva estava a dar essa nota e bem de facto a Degave começou um outeiro com a Pifvet com outras empresas da indústria da indústria farmacêutica com a ordem dos médicos veterinários onde se pretendia dar a conhecer este plano dar a conhecer as medidas e implementar uma das medidas mais diria mais importantes que é a sensibilização para os intervenientes todos os intervenientes quando eu digo todos os intervenientes não são só quem prescreve não é só quem prescreve não é só o médico de saúde humana também o veterinário o produtor e o próprio e a própria pessoa que utiliza medicamentos como sabemos às vezes de forma pouco apropriada portanto o sentido primeiro era o sensibilizar de forma a que se percebesse que há consequências da mal utilização destes medicamentos e de facto a Degave e a saúde têm estado alinhados nessa perspectiva no caso concreto da Covid ora como sabemos até agora tem sido sustentado sempre que a transmissão é entre humanos está muito pouco claro agora o Jorge Moreira da Silva falava que uma questão de precaução vão eliminar vão abater os bisons na Holanda de facto tem surgido sempre muita informação de vários animais ou animais de companhia e outros mas a verdade é que não está ainda ainda há muito por conhecer ainda há muito por estudar portanto a propagação da infecção ainda não é um assunto assim tão bem conhecido no sentido em que envolva animais para já sustentação é na transmissão dos seres humanos embora embora neste processo todo forem encontrados foram detectados animais positivos e por essa razão de uma forma mais ou menos informal a DGAV e a saúde foram se articulando foram conversando no sentido de perceber o que é que se poderia ter que medidas teriam que ser tomadas adicionalmente e portanto ainda foi produzido um procedimento relativamente aos cuidados a ter durante o período de isolamento relativamente aos animais depois percebemos que já que as pessoas já estavam perfeitamente conhecedoras do processo na verdade os mídias tiveram aqui uma importância ao bem e ao mal claro mas no sentido de informar adequadamente as medidas de prevenção foram sempre dando essa informação e portanto as pessoas em casa iam sabendo o que fazer mesmo em relação aos animais quando tinham que os levar à rua da importância de estarem dos doentes dos positivos estarem separados dos animais de companhia e portanto houve isto para concluir que houve de facto articulação a que foi considerada necessária não tão relevante pelo facto de ser uma doença como sabemos do homem Muito obrigado passava agora a palavra ao engenheiro Jair Pissarra relativamente à questão colocada Muito obrigado Pedro eu ia tentar situar medidas emblemáticas de facto estive aqui enfim a tentar lembrar-me daquelas que poderão ter sido as mais relevantes desde logo no início da pandemia antes do cerco sanitário ao OVAR foi preciso lutar para que a alimentação animal fosse reconhecida como setor essencial aliás a doutora Graça está aí lembra seguramente um telefonema que eu lhe fiz porque tinha a ver com a perceção no terreno das autoridades oficiais porque o setor de alimentação animal pertence à indústria alimentar pertence à caia de indústria alimentar mas não é percepcionado como tal estranho e foi preciso fazer exposições enfim cartas obviamente que a DGAV é sensível a isso e sabe perfeitamente isso mas em termos local a alimentação animal não é vista muitas vezes como setor essencial e penso que isso poderá ficar aliás quando foi os combustíveis foi a mesma coisa foi preciso escrever e a comunicação social de que os animais têm de ser alimentados todos os dias às questões do bem-estar animal que são relevantes para além da função de produção portanto é a função do animal se manter vivo isso foi foi importante e de facto foi resolvido e depois orientámos as nossas empresas para que de uma forma visível colocassem nos camiões alimentação animal e portanto tudo isso foi resolvido mas não foi fácil e portanto em pleno stress da parte de ser sanitário que serviu depois para o resto outra questão que foi relevante porque nós não trabalhamos só em Portugal houve uma organização nossa com task force todas as semanas a task force covid-19 do ano da nossa federação europeia que ela própria se articulou com outras organizações congênitos na União Europeia nomeadamente as originosas os comerciantes de matérias-primas os produtores pecuários e agricultores do copo em Bruxelas e foi possível articular com a DG Agri algumas medidas como por exemplo a Roménia a certa altura quis proibir a exportação de cereais porque entendeu que precisavam dos cereais para alimentar o seu país mas foi possível depois explicar aos rumenos e a DG Agri atuou de que vivemos num mercado único e portanto aquela questão que eu colocava há pouco da soberania alimentar não faz tão ser colocada a nível de cada país e foi possível resolver os corredores verdes também foi uma articulação muito relevante aqui em Portugal o despacho do biodiesel em que durante um período que infelizmente temos tentamos abrir a aprovação do despacho mas foi possível obrigar entre aspas a legislar para que a incorporação do biodiesel fosse fixada em 6.75 para permitir a libertação de óleos foi possível trabalhar juntamente com o governo em termos de distribuição de documentos de proteção individual às empresas do agroalimentar nomeadamente ao nosso setor os filhos trabalhadores dos setores alimentares e os setores essenciais medidas juntamente com a agricultura com os produtores pecuários armazenagem privada e as ajudas possíveis para que possam fazer face a mitigar este impacto uma outra que foi no funcionário para o Comissário da Agricultura e neste momento está a fazê-lo também para a produção portuguesa o consumo de alimentos por exemplo em Portugal a campanha que o Ministério lançou que o alimenta e portanto vincar a importância desse setor e para acabar uma questão que eu acho que é essencial que tem a ver com a DG Santa que teve que alterar nos seus fact sheets sobre a Covid-19 e uma informação que foi relevante e é relevante de que não existe qualquer ligação entre a pecuária nomeadamente a pecuária mais intensiva como os suínos e aves em relação à transmissão do vírus pelo contrário ficou acentuada a importância da biossegurança e que o setor pecuário europeu produz com níveis de segurança eficiência e do respeito pelas normas da saúde pública Muito obrigado Muito obrigado Doutor José Moreira da Silva dava-lhe agora a palavra Os entraves que nós tivemos e conseguimos ultrapassar com a ajuda da DGF é a mesma coisa nunca se percebe que um medicamento também é um medicamento que está a tomar o alimento para os animais que é um alimento e está sempre só se lembram as questões se era máscara se era álcool gel porque nós toda a indústria veterinária europeia começou a produzir álcool gel nós decidimos em Portugal que não tínhamos que alimentar era as pessoas e portanto as pessoas são é a base Por outro lado também já falava a DGF os animais domésticos tiveram aqui um papel fundamental até se dizia por graça em Espanha que eram alugados para as pessoas poderem ir passear e poder sair de casa porque se podia passear o cão na altura do confinamento isso alugava Agora em relação aos antibióticos nós não sentimos um maior consumo ou não os antibióticos é uma história que vem desde 2011 mais ou menos e irá até 2010 Agora a nossa Associação Europeia que todas as semanas também se reunia e todas as semanas os diretores-gerais têm uma videoconferência para debater o que se passa já emitiu há dois anos as 25 normas para a redução do consumo de antibióticos e 80 indicações para o consumo de vacinas Aqui a Covid foi muito má foi péssima foi um tsunami que ninguém estava à espera mas teve algumas coisas boas e eu quero realçar duas uma que já foi realçada pelo engenheiro já em Pissar é sobre a culpa que se atribuía aos animais esta questão da poluição e a segunda é a questão da vacinação começou a haver umas teorias que não se via vacinar nem os animais nem as criancinhas de repente temos dois meses para cá toda a gente está à procura de uma vacina e toda a gente quer uma vacina e portanto parece que afinal que a vacinação é uma coisa muito importante e que não tem os efeitos secundários que se querem pôr nós sabemos infelizmente que a questão da não vacinação das crianças está a aumentar o número de casos de sarampo em Portugal isto vai ter implicações no futuro e sabemos se não vacinarmos por exemplo também os animais morrem muito mais não nos podemos esquecer que 20% da produção animal é perdida entre o nascimento do animal e o bato do animal e é nisto que nós estamos a trabalhar é para tentar reduzir este número de 20 para 15 e 15 para 10 e portanto o nosso grande drama neste momento é ter stocks porque como disse ao bocado somos um país periférico e quando se põe vai para a Alemanha vai para Portugal se calhar vai para a Alemanha e nós já tenhamos muito mas como disse ao bocado o estrangeiro que disse nós somos capazes nós damos provas aos nossos congénios europeus nós somos capazes por outro lado para finalizar infelizmente continuam a haver notícias completamente disparatadas sobre o que é produção animal temos o caso da telescola uma senhora professora que foi motivo de uma carta nossa para o mistério da educação produziu afirmações completamente erradas desculpem a expressão parvas uma aula de estudo do meio exatamente sobre o que é produção animal eu não sei se isto faz parte de alguma política de alguma agenda de algum partido político são informações que se dão às crianças não se devem dar nada daquilo se passa portanto estamos a ensinar conceitos que não existem e portanto isto é muito complicado e infelizmente não recebemos resposta em nenhum Ministério da Educação fomos nós e foi a Federação Portuguesa do Sónico de Todos mas o tema o tema foi devidamente noticiado e acho que até está a gerar uma ideia de renovação pelo menos dos manuais escolares relativamente à caracterização da agricultura portuguesa da agroexploração como intensiva e os problemas que causa Exatamente mas tem que se ver porque não isto culpar os animais que não falam é tudo muito fácil é sempre muito fácil o caso da antibiorresistência há uns anos o problema era dos animais era dos animais infelizmente ou infelizmente há a conclusão que o problema está nos hospitais por exemplo as condutas de ar-condicionado não são limpas como deve ser os filtros não são renovados e portanto as infecções dos humanos de antibiorresistência 90% delas ou mais são da origem dos próprios dos próprios seres humanos eu dou-me um exemplo eu sou veterinário sou filho de médicos quando tomo um antibiótico se calhar há uns anos ao fim de quatro dias já estou bom e a gente para de tomar e o antibiótico deve ser tomado durante uns dias alguns dias outros três ou quatro os animais às vezes é a mesma coisa portanto isto tudo é muito muito relativo e culpar quem não fala é muito fácil portanto e esta é a nossa guerra é sim temos que reduzir o consumo de antibióticos como disse ao bocado não podemos esconder as mais práticas produção dos medicamentos mas não os podemos diabolizar os antibióticos continuam a ter um papel fundamental na produção alimentar ou na produção pecuária neste caso muito obrigada doutor Jorge Moreira da Silva continuando no tema da qualidade da informação aos consumidores sabemos que nos últimos meses tem circulado informação para todos os gostos uma boa outra má o público em geral não tem necessariamente os conhecimentos necessários para distinguir a informação boa da má no que deve acreditar e no que não deve nos conselhos a seguir e nos conselhos que não são conselhos de todo e por isso e retomando um bocadinho o tema que a doutora Graça Mariana falou há pouco na resposta ao Pedro pergunto à doutora Graça Mariana se na sequência destas notícias que têm surgido que dão conta de casos de transmissão do vírus entre humanos e animais se é um risco real e o que é que se pode fazer os Estados os operadores para que esta informação seja transmitida para que a informação seja transmitida e recebida da melhor forma possível ao engenheiro Jaime Pissarri também na mesma lógica pergunto o que é que pode ser melhorado para que as pessoas se sintam seguras quando no consumo de alimentos de origem animal e desviando um bocadinho da questão da informação mas retomando a questão da vacinação pergunto ao doutor Jorge Moreira da Silva se existe possibilidade da adaptação dos laboratórios das empresas da indústria farmacêutica para a produção de vacinas contra o coronavírus e ainda se na sua opinião os conhecimentos e a experiência da indústria farmacêutica de medicamentos veterinários e dos médicos veterinários em situações epidémicas está a ser devidamente aproveitada neste contexto que vivemos atualmente Muito obrigada Obrigada De facto tem dizia há pouco também que a informação tem sido mais que muita às vezes é difícil saber qual é que é a informação adequada neste contexto daí a razão também ser muito importante eventos desta natureza onde se possa transmitir informação fidedigna Ora na verdade durante este período foi possível percebermos que é e que houve animais que foram infetados e supostamente por contacto próximo com seres humanos infetados Ora essa infecção claro que tem consequências na saúde dos animais que foram infetados mas o que ainda não foi provado é que os animais depois não há evidências que sugiram que os animais infetados pelo homem depois possam ou estejam a desempenhar um papel na propagação da doença do Sarkov-CoV-2 portanto essa que é a verdade os surtos humanos até agora pelo que está até agora provado são só provocados por contacto entre as pessoas embora essas pessoas como eu dizia o que temos vindo a perceber é que é possível contagiarem alguns animais sabendo que os gatos são mais sensíveis por exemplo que os cães mas é importante também perceber que nestes estudos experimentais e em ambiente laboratorial a carga viral e isso tem que se salientar são cargas virais elevadas as que se usam nestes estudos de infecção entre animais e portanto fica sempre difícil inferir alguma conclusão ficamos sempre com muita temos que ser muito cautelosos na interpretação destes estudos que se fazem em nível laboratorial o que podemos dizer é que sim houve animais infectados houve animais que tiveram sintomas foi interessante o engenheiro Jaime ter referido que de facto dos estudos que se conheceram até agora sem dúvida que os suínos e as aves não são uma preocupação portanto os resultados preliminares dos estudos sugerem que as aves de capoeira e os suínos não são suscetidas o que também é interessante e portanto como eu dizia os gatos serão gatos e furões serão os mais importantes nesta questão de poder contrair eu não poderia deixar de perder esta oportunidade de voltar a dizer que face a esta preocupação foram feitos várias tanto a comissão europeia como a OIE organização da saúde animal produziram de facto perguntas e respostas concretas a DGAV teve a oportunidade também de divulgar no nosso site no nosso portal onde dávamos resposta a estas questões exatamente para para reduzir a preocupação das pessoas e portanto saberem também como lidar com estas situações em caso de ter um animal doente em caso de ter de agregados familiares onde existem animais de companhia e um dos elementos ou mais estarem infectados com a Covid portanto dava-se indicação sobre isso ainda realçar não posso perder também esta oportunidade de realçar de facto este toda a informação que foi sendo gerada entre organismos públicos no caso concreto da DGAV mesmo o Ministério da Agricultura com a organização deste grupo de trabalho onde teve a intervenção de variedíssimas entidades públicas e associações onde se puderam debater os problemas que iam surgindo e a forma de os contrariar e de os resolver foi foi fundamental foi fundamental para antever problemas e resolvê-los de facto não poderia esquecer da preocupação do 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 e foi se resolvendo da pivete com a entrega dos medicamentos e também também se foi batalhando há muito trabalho de bastidores que depois acaba por não chegar ao público mas cada um destes telefonemas de uma associação ou de um e-mail desta associação leva a muito muito tempo de a debruçarmos e a analisar de forma podemos trabalhar em conjunto com o Ministério da Agricultura naturalmente porque somos estipulados pela Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural e levam-nos depois a ter respostas às vezes não tão imediatas mas a ter respostas que são fundamentais para prosseguir esta questão do abastecimento público só para terminar Engenhar Jaime é verdade as pessoas sabem pouco de como se produz alímpia para animais se eu na minha primeira intervenção falava nas medidas preventivas de higiene na indústria alimentar a verdade é que também a indústria de alimentos para animais são obrigados a ter medidas similares portanto há aqui um conjunto de informação que é importante transmitir a DGAV tem intervenção na aprovação destes estabelecimentos e portanto naturalmente tem que fazer estas exigências decorrentes da legislação em vigor e mais não digo Obrigada Muito obrigada Engenheiro Jaime Pissarra por favor Muito obrigado eu ia tentar ser telegráfico estou a ver o tempo de facto a correr não para pode ser melhorado nós o ano passado no âmbito dos 50 anos da IACA lançámos algumas iniciativas entre os quais um estudo de reputação sobre vários vários anos até para delinear a nossa estratégia nos próximos anos e uma das questões que colocámos foi precisamente saber qual era a percepção dos consumidores ou pelo menos dos inquiridos uma amostra representativa em relação às questões da segurança alimentar e uma das coisas que nos surpreendeu foi que pouco mais de 50% dos inquiridos se sentem seguros mas há uma fatia significativa cerca de 40% de que ou não sabem ou acham que não se sentem seguros e eu penso que é importante trabalharmos nisto uma das questões que eu acho que é fundamental tem a ver com a percepção que os consumidores têm o doutor João Bruno Silva já falou em relação ao impacto dos antibióticos e há um grande desconhecimento na opinião pública a nível europeu até em relação aos antibióticos porque por exemplo na alimentação animal os antibióticos foram banidos como promotores de crescimento desde 2008 do 2009 e portanto já há uma década mais de uma década que eles não são usados e portanto há aqui um problema de comunicação e essa é uma questão fundamental nós no ano passado lançámos uma iniciativa em 200 escolas portuguesas o dia da alimentação animal e fomos preparámos uma série de materiais de vídeos em alguns casos fomos às escolas explicar o que é a indústria da alimentação animal o quiz e portanto foi uma iniciativa que obviamente terá que ter continuidade e portanto penso que obviamente será nesta linha que temos que nos posicionar depois temos as gestões da fiscalização e vocês são juristas muitas vezes o que acontece quando há explorações em que surgem determinadas situações de produtos que não estão autorizados e depois acabamos por não perceber na ligação com o Ministério Público o que é que aconteceu essas empresas qual o grau de punição que estes estabelecimentos têm será que os operadores perderam o direito aos prémios aos subsídios será que foram fechados portanto tudo isso penso que tem que ser melhorado depois uma responsabilidade partilhada ao longo da cadeia alimentar e portanto nós temos neste momento e orgulho-me dizer aqui um protocolo com a DGAV em que chamamos Qualiaca que no fundo é um complemento aos serviços sociais de controle de matérias-primas quando chegam a Portugal são controladas no sentido de termos uma análise e um rigor do risco e substâncias indesejáveis portanto mas fundamentalmente eu penso que o que é importante termos aqui é a comunicação comunicar sem medos de uma forma o mais transparente possível porque nós temos um bom sistema de segurança alimentar os produtores podem confiar nos produtos de origem animal mas infelizmente a perceção que alguns consumidores da opinião pública têm não é esta e portanto compete-nos a nós em conjunto enquanto filério e com as autoridades mostrar aos portugueses aquilo que que estamos a construir muito obrigado Muito obrigada passo em tua palavra ao Dr. Jorge Moreira da Silva Tentando ser o mais sintético possível sim o laboratório da indústria farmacêutica e da lei europeu deverá-se se tal for chamada a isso produzir vacinas para o coronavírus porque vacina é vacina o fabrico é exatamente igual as normas as boas práticas de fabrico tanto são liguais para a medicina veterinária como para a medicina humana em relação aos veterinários isto é uma pergunta um bocadinho difícil para mim responder sem dar a ideia que sou muito corporativista mas é assim eu só ouvi entre centenas de comentadores especialistas que há o tiro sobre o coronavírus quatro pessoas a falar de propriedade sobre isso foi o professor Pedro Simas o professor Rui Costa e o investigador Carlos Espanha Gonçalves por acaso são todos médicos veterinários de formação e mais o professor Filipe Frois que é de medicina humana portanto acho que por aqui está respondida a sua resposta sobre o papel ou se os médicos veterinários podem podem e devem porque na Alemanha por exemplo é um veterinário que é um dos principais obreiros do plano alemão nos países é sempre a eterna questão são os médicos dos bichos portanto esquecem-se que o médico veterinário é um sanitarista e um higienista que trabalha em higiene todos os dias e se não fosse um elemento da DGAV o seu corpo de inspeção sanitária não trabalhasse ativamente nunca foi aqui falado nós tivemos uma situação muito grave porque não havia alimentos em Portugal de origem animal porque não havia inspeção e eu às vezes costumo dizer na brincadeira eu até falava com o Armando sobre isso se não houver um dia que o corpo de inspeção sanitária resolva fazer uma greve a sério será muito pior que o problema dos combustíveis que houve porque daí podemos ter assaltos a supermercados e coisas assim porque fome é entre aspas a mente de todas as guerras as guerras todas que houve no mundo inteiro é sempre provocado questões alimentares ou questões alimentares incluindo a água e portanto sim os ternais deviam ser mais chamados a participar na elaboração de alguns planos no combate a pandemia eu por exemplo em 1989 trabalhei no controle de uma pandemia que era a peste equina africana era um jovem veterináriozinho foi o meu primeiro emprego e fui para a região tomar vacinar e identificar burros cavalo e mulas porque era obrigatório e foi na altura chamava zona tampão agora chamam-se cordões sanitários para evitar e depois foi alargado a outras zonas do país e conseguiu-se que Portugal nessa altura tivesse dois ou três casos ou meia dúzia de casos de peste equina nós neste momento temos outra doença também que é uma pandemia e há vacina que é a doença da língua azul e que a DGA vê e bem todos os anos quase todos os meses há uns botinhos sobre a situação nomeadamente dos hospitais transmissores e que há vacina que é adaptada e rapidamente os laboratórios veterinários produziram vacina não há nenhuma em Portugal mas vem vacina de Espanha de França e há aqui um intercâmbio muito grande e a doença está controlada portanto nós veterinários somos especialistas em controlar doenças em contexto epidemiológico e pandemias e se calhar devemos ser chamados e há pessoas como disse há bocado três em quatro que são veterinários e que sabem muito do vírus Muito obrigado obrigado a todos estamos com aproximadamente uma hora e vinte e cinco do webinar mas não queremos deixar de colocar uma última questão idêntica para todos pedindo os vossos comentários à seguinte questão sabemos que o European Green Deal é uma das grandes bandeiras da atual comissão e no âmbito do European Green Deal no passado dia 20 de maio veio a lume e foram conhecidos dois instrumentos muito importantes o chamado Farm to Fork Strategy ou a estratégia do prado ao prato e os grandes princípios da biodiversidade e o plano da biodiversidade a estratégia para 2030 tendo em conta os objetivos bastante ambiciosos para ser eufemístico do próprio programa o que é que acham que análise nos respectivos setores é que fazem destes propósitos podia-lhes obviamente respostas mais telegráficas mas não queria deixar de colocar esta questão de índole europeia seguindo a ordem sou a primeira pois de facto o que se pretende com esta estratégia também está alinhada com o que são as boas práticas desenhadas para toda a produção o que se pretende com a estratégia Farm to Fork é reduzir a dependência dos fitofármacos reduzir os antimicrobianos portanto tudo objetivos que também fazem parte das nossas formas de atuar o melhoramento do bem-estar animal também o aumentar a produção biológica portanto tudo conceitos que já estão patentes enfim nas nossas produções diz a estratégia que tem como objetivo ter retornos mais altos e custos mais baixos na produção e na distribuição de alimentos eu para não ser muito humorada só chamava aqui um conceito fundamental para esta estratégia de facto funcionar no meu ponto de vista eu graças a Mariano acho que fazia sentido retomar o conceito do circuito curto agroalimentar acho que já já vai tempo de promovermos todos de forma até querer este compromisso produção nacional sobretudo a distribuição tem que ver este compromisso com a distribuição se queremos de facto ter esta estratégia a funcionar é fundamental que demos a oportunidade aos nossos produtores e nós consumidores tínhamos esse compromisso de comprar o que é nosso porque é bom é muito bom sem dúvida nenhuma não sei se é melhor que os outros é nosso é português mas de facto só assim conseguiríamos ter esta redução porque as boas práticas que já que são preconizadas já estão na mente de cada um dos nossos produtores tanto quanto me apercebo e termino por aqui Engenheiro Jean Pissar passava-lhe a palavra vou tentar ser telegráfico porque esta questão dava seguramente para o webinar mas para vos dizer que nós acolhemos com satisfação o Green Deal e portanto toda esta lógica de resto não tivemos à espera enquanto indústria e a nível europeu que isto viesse nós lançámos uma visão 20-30 em 2016 que estamos a trabalhar nela com três pilares um de segurança alimentar que já falámos aqui partir de responsabilidades ao longo da cadeia alimentar uma a nutrição animal que tem muito a ver com a utilização de atitivos de alimentos papel da alimentação e da nutrição em termos de bem-estar dos animais para reduzir o nível de antibióticos que de resto é o que estamos a fazer já desde já desde alguns anos e portanto uma outra lógica o pilar que é a sustentabilidade nós queremos queremos trabalhar e estamos a fazê-lo com matérias-primas responsáveis e portanto a soja é um grande exemplo porque também colado a essa tem a biodiversidade que se prende com um elemento importante a nível mundial que é a desflorestação e portanto também nessa perspectiva estamos a desenvolver a nível europeu o conceito de trabalhar com matérias-primas responsáveis mas para além disso há uma questão que nos preocupa um é o baseline portanto digamos que estão definidas as metas até 2030 mas não está definido o ponto de partida e portanto era importante que fosse definido vai haver no âmbito do em termos de reforma da PAC os chamados planos estratégicos cada Estado-membro vai ter que definir e portanto outra preocupação é até que ponto digamos qual é a dimensão dos objetivos e quão longe deverão ir os países relativamente esses objetivos e depois por último duas questões que para nós são fundamentais um é a coerência de políticas isto é não é possível e nem não é desejável que a Europa exija essas metas e ambições que são legítimas e justas e depois permitir aos países terceiros que os produtores de origem animal possam entrar no mercado europeu sem cumprir portanto sem qualquer taxa sei que vai haver uma taxa ecológica ou pelo menos espera-se alguma abordagem nesse sentido mas não é possível e portanto sou pena de entrarmos numa concorrência desleal porque a Europa se quer afirmar um mercado interno forte também tem que ter um posicionamento no mercado externo porque se eventualmente pudermos admitir que os sistemas ou o consumo de carne poderá reduzir-se na União Europeia ele vai seguramente aumentar fora da Europa e nós sabemos isso e portanto a Europa atualmente tem que ter um papel ativo e importante na cadeia alimentar a nível global e por último já estou a ser longo temos que ter um orçamento adequado à medida das ambições quando o Green Deal tem um slogan muito grande que é ninguém pode ficar para trás efetivamente ninguém deve ficar para trás e Portugal é muito menos portanto digamos que acolhemos com grande satisfação temos algumas interrogações e portanto digamos que mas não não deixaremos de cumprir os nossos objetivos de facto e as nossas metas Obrigado Jorge Moreira da Silva por último Obrigado Penso que é sempre o pior colar do engenheiro já em pisar mas as preocupações são exatamente as mesmas aqui se calhar nós um bocadinho vamos um bocadinho mais longe que é a definição das datas fala-se na redução do consumo de antibióticos até 2030 em 50% mas é quanto desde 2017 2011 é que 2011 para agora já se reduziu 32,5 portanto é difícil as metas não estão bem definidas por outro lado isto agora é uma opinião muito pessoal eu acho que a Europa tem que pensar bem o que é que é que está antes Covid e pós-Covid nós não podemos estar na dependência de outros para nos alimentar e corremos o sério risco como disse o engenheiro Jean Pissarra nós permitimos todos aos outros vamos importar e colocamos aqui barreiras enormes aos nossos produtores europeus e isto pode ser um problema e também não nos podemos esquecer que as problemáticas da produção animal no norte da Europa são completamente diferentes do sul da Europa tem logo a ver com o clima há doenças em Portugal que não existem em Portugal e em Espanha e Itália e de França que não existem na Alemanha na Áustria ou pelo menos dizem que não existem e portanto esta questão das datas e as metas que se querem atingir deverão ser muito ambiciosas por exemplo se um país não cumprir a redução dos antibióticos deixa de produzir o que acontece? Podemos viver sem esse país tudo isto ou fazemos como alguns países que mandam para outros para produzir e depois como é o caso da Dinamarca que manda engordar na Alemanha diz que não tem consumo de antibióticos mas depois porta o porco todo com o selo dinamarquês e a Alemanha é que fica com o prejuízo há uma série de questões que têm que ser bem debatidas e penso que isto pós-Covid a indústria toda europeia não é só a indústria da alimentação animal dos medicamentos terá de repensar muito bem o que é que queremos da Europa se queremos estar dependentes como até agora e ser muito verdes e não ter alimentos para o futuro isso para mim é a maior questão é a acessibilidade ao alimento mas uma acessibilidade barata não temos que criar que a alimentação seja um luxo só para alguns isso é muito grave se está a acontecer Muito obrigado chegámos ao fim da nossa sessão deste webinar muitas perguntas foram feitas agradecemos a participação muito ativa dos nossos participantes temos que encerrar a sessão este webinar ajudou-nos a compreender melhor porque é que a segurança alimentar é um pilar central da saúde humana permitiu-nos também comprovar que a segurança alimentar é um sistema regulado e controlado o conhecimento e a experiência da indústria farmacêutica de medicamentos veterinários e dos operadores da indústria agroalimentar estão a ajudar a reforçar a resposta global à Covid-19 e a enfrentar os riscos da insegurança nutricional mesmo perante desafios sem precedentes o regulador e os diversos agentes económicos estão a tomar as melhores precauções para cumprir os seus papéis críticos no nosso abastecimento alimentar novos desafios se colocam à União Europeia a transição que é proposta para a próxima década representará certamente um desafio muito grande que todos nós temos o dever de acompanhar e também de contribuir resta-me por isso agradecer a todos aos oradores e aos participantes pela sua disponibilidade e vivo interesse a gravação desta sessão ficará disponível na página helpdescovid19 no nosso site abreuadvogados.com ainda durante esta semana para consulta e partilha obrigado e até breve fiquem bem e partilha